Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morrando em Portugal Especial Pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem Eu, você e mais ninguém E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver E vai ver Vão, vão, vão Vão, vão, vão Batalhando aqui Contra o 13 Você vê que você é nível 80 Porque no freestyle você não é MC O China é level hard Você só é o Waze E Eu te tiro daqui Faça assim Tá ligado que no freestyle eu assino o seu fim Porque você vê que você é retrocesso Você é o Waze E Abandona os parça depois de fazer sucesso Você entendeu que eu faço a minha E no freestyle simplesmente você morre nessa linha Mano, no freestyle você não faz parte Você tá ligado que no rap você não faz arte Aê, meu mano O China tem disciplina Você não faz arte Eu sou peão de obra-prima Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai, 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 vai Eu não sou Waze Primeiramente você vai tomar o topo Me chame Dr. D Faço a letra do grupo todo Você é o burro É China, é o papo reto Mandar ou sem rimar bem É igual chinês de olho aberto Então como? Você vai perder aqui no combate Falou que você é só o nível arte Ai, ele é o China nível arte Mas ele injurei e corre pra mamãe pedindo meteorite Assim não dá Você tem que fazer na obra-prima Você falou que você é o primão de obra-prima Aprende qual que é o papo Com o cara do rei Sartre Você é o peão, eu sou o rei Então é cheque mate Aprende qual que é o papo Vai pra fila Não é camomila Você pega na obra-fina Porque você não é Sansão Não é Dalila Esse é o negócio que a casa cai Se é chinês Só serve pra fazer produto paraguai Vamos lá Paralho para as rimas da China Trise 1 a 0 Trise Vai que vai moleque É doido Joga a mão pro alto aí Quebrada Da mulher que fica séria Em Ochone 1 a 0 4 Ei, China, cê falou que o Drizzy é o Easy E Ei, cê sabe que eu não curto branco Você é chinês, cê não serve pro trap no rap Vai vender seu pastel de flango Porque você é mó burro, tá ligado? Meu parceiro, eu sou o Easy E Disso eu sei Não pode chamar o Drizzy de Easy E É foco de polícia tipo NWA Ei, você não manda nada, tá ligado? Meu parceiro perdeu pra mim Ei, eu sou o Easy E Você é o Easy Bob Vai correr o prog sozinho Ei, cê sabe que é verdade Aprende que eu vou te esparrar Ei, zi, pode chamar o Drizzy de Raid E hoje eu tô tipo Mano, GTA, você não é o Big Smoke Cê vai morrer porque você é só o papadoc Cê paga de algo e toque de GTA Mas você não te paga e quando pega eu troca Mano, China, 30 recordas Ei, 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 ei Não é o freio matar ele Ei, ei, ei Não é o freio matar ele Ei, 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 ei Mais forte, eu quero ver matar ele Ei, ei Quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Ei, 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 ei Aham, aham Eu sirvo pra fazer pastel Tá ligado que rima é recorrente Vou fazer um pastel Porque o frango já tá na minha frente Cê tá ligado, meu mano? No freestyle eu cheio de gatilho Cê tá ligado que nesse intuito Pode ter certeza que eu me humilho Cê tá ligado que nesse freestyle Cê tá ligado que é papo reto Cê falou que na rima e no trap Nunca viu um chinês de olho aberto Mas aí Cê tá ligado que no free você não é o meu chegado Eu sou o cavaleiro de virgem Te bato até com o olho fechado Cê tá ligado, meu true Que o freestyle é que você não rima bem Habilidade na minha frente Eu sei que agora cê não tem Cê falou de GTA A rima que é improvisada Eu sou o CJ E no mínimo você é as puta que eu atropelo na calçada Vôo! 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 Alô! Terceiro round Quem começa? Vôo! Vamos lá! Esse foi o terceiro round mais sem sincronia que eu já vi na minha vida Mas da hora, todo mundo gritou E aí? Só que em tempos diferentes Quem começa? China começa! É sincera, mano? Vôo! Vamos lá, família Não vou nem pedir Só vou mostrar pra vocês como que é a parada Vôo! 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 Vô! 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 Palma, família! Palma, família! Vô! Isso é respeito, tá ligado? Isso daí é empatia. Então, mano, vamos pra votação. Guarulho para as rimas descida! Vô! 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 E aí, seu safadinho, vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano, se inscreva no canal. E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que a partir do dia 29 de julho, a BDA vai ser de segunda-feira, certo? Então fiquem espertos no nosso calendário, que é sucesso, mano. BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho.